Salve galera do ClassBullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o segredo para você poder estar limpando aqui e completando a aprovação aqui de uma forma bem simples e tranquila. Você vai estar utilizando aqui esse elmo anti-radiação somente, mandar um salve para o Fernando que me chamou lá no WhatsApp e mostrou essa dica sensacional para você poder estar passando aqui sem estar recebendo o dano do gasta. Ele testou a roupa completa de combate QBRN, porém ele falou que só gastou o capacete. Aí eu vim aqui e testei, trouxe a roupa amarela que eu acho que seja mais fácil para poder estar conseguindo ela. Essa aqui de combatente é um pouco mais difícil, porém eu ainda tenho bastante dela. Você só vai precisar aqui deste elmo, só do capacete, beleza? E você não receberá o dano aqui do gasta. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos ativar aqui, beleza? E já vai vir os inimigos. A primeira hora aqui galera, dá para a gente poder estar fazendo uma katana. Porém a segunda ali, é bom já você ir com a arma, porque vai vir os carinhas lá e ele arranca a roupa, mano, sem te acertar. E a arma branca não tem tanto dano, tá? Vou usar o Glock aqui para economizar minha arma. E pode ver que o gás não está me acertando, tá? Dá o ícone aqui, mas o gás não me acertou, beleza? Vou mexer a vida aqui. Vamos chamar mais uma onda, vou colocar só Glock aqui. Para falar a verdade, vou logo de AK-47, tá? Tem vídeo no canal fazendo esses modos super econômicos aqui, beleza? Se você quiser acompanhar, tem aí. E já tem mais um aqui agora, funcionando para vocês como é que funciona. Vai vir o parasita, não estou recebendo o dano, tá? Beleza? Esse aqui vai subir, ó. Olha lá, só para mostrar para vocês que eu não recebo dano, beleza? Rastejante, ó. Está fazendo a eliminação de todos aqui, ó. Não recebeu dano até agora, tá? Vamos mais uma onda aqui para vocês verem, ó. Nossa, logo uma SCAR agora veio. Mano, que premiação boa está vindo aqui, hein? Uma SCAR, parasita. Deixa ele aqui. Vamos fazer a eliminação do rastejante. Vai ser aqui. Beleza. Solta o negócio dele aqui, ó. Caramba, ele ainda me acertou, mano. Que mentira. Essa foi mentirosa, hein? Cuidado, entendeu? Estava bem no cantinho. Ele ainda conseguiu me acertar, mano. Beleza? Mas eu não estou recebendo o dano, ó. Pode ver. Do gás, tá? Olha lá, subiu. Beleza? Estou recebendo o dano dos zumbis mesmo, mas o gás concluiu com sucesso. Aí você pode, ó. Só que a má, olha aqui, ó. Conforme o zumbi me acertou, tem que tomar cuidado com ele. Não sei como ele me acertou ainda, porém o elmo anti-radiação aqui, ó. Ele resistiu bem. Ele teria até durado um pouco mais se o zumbi não tivesse me acertado, beleza? E a recompensa aqui a gente consegue estar fazendo de novo, tá? Então uma dica bem rápida aí. Caso você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Olha lá, fale com o Marcos. Agora a gente vai ter, nossa, a chama purificadora, ó. Pelos nossos pecados, até a praça central da comunidade. Então já tem evento novo aqui pra eu trazer pra vocês, tá? Olha lá, beleza? Esse evento aqui eu vou trazer no próximo vídeo. Então se você está chegando com a gravar esse vídeo aqui, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Ó, está todo mundo reunido aqui, certo? E eu vou trazer esse conteúdo pra vocês aqui no próximo vídeo, beleza? Então vou deixando por aqui, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!